Olá, turminha do primeiro ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de geografia. Hoje vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, que é falando sobre a contagem do tempo. Vamos só concluir esse assunto. A fantástica máquina do tempo. Então, a gente sabe que esse simbolozinho aqui é também utilizado para a contagem do tempo. Ele tem areia aqui dentro e a areia vai caindo vagarosamente. Isso quer dizer que o tempo está passando, tá bom? O tempo não para. O tempo passa, algumas vezes, de forma rápida. Outras, bem lentamente. E temos a impressão de que algumas vezes ele deveria mesmo era parar. Vocês já tiveram essa sensação? Eu tenho certeza que sim, né? A gente vê o tempo passando. Agora, ontem foi, ontem foi, sexta-feira, ou quarta-feira. Hoje, já é quinta-feira. Então, é assim. O tempo vai passando. Quando pensa que não, a gente já chega na outra semana. E assim vai indo. Entrando mês e pós-mês. Ano pós-ano. E cada vez mais ele está mais rápido. Não sei se vocês já perceberam. E a semana está passando mais rápida. O mês está acabando mais rápido. Ontem. E, bem, fui para a escola e me diverti muito. Jantei um delicioso... Jantei em um delicioso restaurante com os meus pais. Hoje, daqui a pouco, vamos na casa da vovó. Corrigimos a lição que a professora mandou ontem para a casa. Amanhã. Estou ansioso pela minha aula de natação. De manhã. De amanhã. Depois da natação, vamos na festa de aniversário do Pedro. Então, nós temos, para a contagem do tempo, o ontem, o hoje e o amanhã. O que aconteceu ontem, o que vai acontecer hoje e o que irá acontecer amanhã. Isso são também coisas que acontecem durante o tempo. O tempo passado, presente e futuro. O passado é o que aconteceu ontem. O presente é o que acontece hoje. E o futuro é o que vai acontecer amanhã. Também estamos trabalhando de outra forma o tempo. A organização dos acontecimentos se faz por meio da passagem do tempo. Compreendemos o que se faz. Se fez antes, se faz durante e se fará depois. Por isso, também temos alguns instrumentos que nos ajudam nesse processo de reconhecimento do tempo. Que são as medidas de tempo. Temos aqui a semana, porque ela nos orienta que dia é, o mês e o ano. Temos o calendário. Porque no calendário, está lá os dias da semana e os meses e as datas do ano. Então, ele nos orienta que dia é hoje. Que data é hoje. Que dia da semana é hoje. Que mês é hoje. Que ano é hoje. Que ano nós estamos. Então, ele nos orienta. Assim como a bússola, como o relógio. Todos esses instrumentos, eles nos ajudam na passagem do tempo. Na contagem do tempo. Agora, vamos dar continuidade à atividadezinha do nosso livro. Continuando com a questão 3. Observe o calendário abaixo e, em seguida, responde. Então, nós temos aqui esse calendário de 2019. Já passou, né? Nós estamos em 2021. Mas, vamos utilizar ele. Temos o mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Maio, junho, julho e o agosto. Tá bom? Todos eles têm o dia da semana e têm os dias em forma de números. Tá bom? Para vocês se orientarem. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Finalizamos o ano. A. Letrinha A. Circule de vermelho o mês em que você nasceu. Essa resposta é pessoal, porque cada um tem o mês que nasceu. Eu nasci no mês de fevereiro. Então, eu vou pintar ou eu vou circular o mês de fevereiro com a cor vermelha. B. E assim vocês vão fazer com o mês de vocês. Perguntei à mamãe qual o mês do aniversário de vocês. B. Faça um traço azul no dia em que você nasceu. Então, eu vou perguntar novamente à mamãe a data. O dia que eu nasci foi, por exemplo, 10. Aí, eu passo um traço com a cor azul embaixo do número 10 no mês que eu nasci. C. Pinte de verde o mês atual. Você vai pintar de verde o mês que nós estamos, que é o mês de abril. Todos sabem. Então, eu vou pintar de verde. Letrinha D. Faça um X amarelo no mês em que você estará de férias. Então, nós sabemos que o mês das férias é o mês de julho. Então, eu vou fazer um X no mês de julho com a cor amarela. Quarta questão. Pinte os quadrinhos das atividades relacionadas abaixo de acordo com o horário que eu costumo fazer. Essa é uma resposta pessoal. Vai ter respostas diferentes porque cada um tem o seu horário para fazer essas atividades. Pela manhã, o que eu faço pela manhã? Eu vou pintar na cor laranja. O que eu faço à tarde? Eu vou pintar na cor vermelha. E o que eu faço à noite? Na cor azul. Eu estou vendo a palavra amanhã aqui a cor laranja. Se você estiver no livro de você estiver amarelo, pinta de amarelo, viu? Porque a cor que eu estou vendo aqui é a laranja. Mas, depende do livro de vocês também. Então, nós vamos lá pintar os quadrinhos. Fazer a lição de casa, as tarefas de casa eu faço pela manhã, à tarde ou à noite. Pinta da cor que é. Ver TV. Brincar com os seus brinquedos. Brincar com os seus amigos. Acordar. Que horas eu acordo? Ir para a escola. Qual o horário que eu vou para a escola? Comer feijão, que é almoçar, né? Tomar leite e iogurte. Qual o horário que eu tomo o leite e iogurte? Qual o horário que eu tomo banho? Qual o horário que eu vou dormir? Então, você vai escolher um desses horários. Se é pela manhã, pela tarde ou à noite. E pinta, tá bom? Quinta questão. Agora, responda. A. Qual é o período do dia em que você tem mais atividades? Agora, liste as atividades realizadas nesse período. Eu tenho mais atividades pela manhã. Essa é uma resposta pessoal. Vocês vão responder. Aqui é meu exemplo. Eu tenho mais pela manhã. Eu trabalho. Vou fazer as atividades da escola, né? Para vocês. Então, você vai listar o que vocês vão fazer durante esse período. A. A. O horário que tem mais atividades é o horário da tarde. Então, depende muito do seu horário. Letrinha B. Quais períodos do dia você tem mais atividades? De que mais gosta de fazer? Qual é? Aí, você vai descrever. Se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite. Lembrando que a atividade é tudo. Brincar, assistir, fazer a tarefa da escola, arrumar quarto, arrumar os brinquedos. Tudo isso são atividades. Né? Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje, meus amores. Agora, vocês vão colocar em prática o que foi visto na nossa aulinha de hoje. Respondendo a página 35 e 36. Tá bom? Com muito capricho e atenção. Um grande beijo. E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.